Já ouviu falar no delivery da leite? Nem eu, mas parece que a polícia ouviu e já correu para fazer uma visitinha no delivery. Então, vamos ver o que ela tanto vendia aqui, ó, nessa tela. Nós estamos em Águas Lindas de Goiás para falar da operação do Genarque para prender o delivery da leite. Até então você pensou, mas por que os policiais foram prender uma mulher que estava fazendo a entrega? É porque a entrega que ela fazia era de droga. Então, como é proibido tráfico de drogas, lá vai a lei de pacadeia. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Os policiais civis do Genarque, o grupo de investigação em combate a drogas aqui de Águas Lindas, fizeram monitoramento numa área bastante conhecida pelo tráfico de drogas, que é o Jardim Barragem 3. E lá, descobriram o delivery da leite. Ela que fazia o tráfico no local onde ela morava e também fazia a tela entrega, enviava droga na casa do cliente. Os policiais chegaram até a leite Ana Sena e foi detida com 31 porções de maconha. Depois de um intenso monitoramento e acompanhamento de todo o fluxo que a leite Ana comandava lá no Jardim Barragem 3. Ela não teve outra opção a não ser entregar toda a droga. Leite Ana da Silva Sena agora vai passar uma boa temporada na cadeia. Até porque o tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de cadeia. Ela que vivia entregando a droga na casa dos outros foi entregue no presídio lá em Luziana. Vai passar um tempinho pra pensar. E você que é morador aqui de Águas Lindas ou morador das Redondesas, pode entrar em contato aqui com o Genarque da Polícia Civil em Águas Lindas fazer a sua denúncia. Nesse momento se encontraram casos como esse da lei de Ana, que gostava de fazer entregas na casa dos outros. Ela acabou sendo entregue pra Polícia Civil. Def alerta. A verdade na lata.